Você diz que vai embora E não volta mais aqui Pra você não se arrepender Eu aconselho você Pense antes de sair Pense o que vai fazer Pra depois não sofrer Ao tomar a decisão Se consulta o seu juízo Lembre que é mais preciso Consultar seu coração Não é bem o que eu queria Mas tudo tem o seu dia Foi você quem quis assim Te desejo boa sorte Mas eu peço que tu volte Não se esqueça de mim De coração pra coração E você diz que vai embora E não volta mais aqui Pra você não se arrepender Eu aconselho você Eu aconselho você Não tem o que eu queria Não tem o que eu queria Mas tudo tem o seu dia Foi você quem quis assim Te desejo boa sorte Mas eu peço que tu volte Não se esqueça de mim Eu aconselho você Opa, vida!